Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 7 de junho de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Cine de Uberlândia, o primeiro de Minas Gerais na oferta de empregos. Obras das empresas no Polo Tecnológico Sul de Uberlândia terão início no segundo semestre deste ano. E ainda, serviços municipais têm alteração de horário de funcionamento neste feriado prolongado. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia, destaque nacional! A disponibilidade de vagas no mercado de trabalho em Uberlândia voltou a ser destaque, conforme revelam dados do painel CINE, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. A unidade local do Sistema Nacional de Emprego, o CINE, que está sob a gestão da Prefeitura de Uberlândia desde 2020, registrou o melhor estoque de empregos dentre as unidades de Minas Gerais. São 2.941 postos de trabalhos disponíveis a candidatos em setores como telemarketing, indústria, construção civil, dentre outros. O quantitativo de vagas ofertadas no equipamento gerido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social representa quase 30% de um total de 9.953 vagas oferecidas por todas as unidades do Estado nos primeiros dias do mês de junho. Dentre as oportunidades disponibilizadas em Uberlândia, 84 são destinadas a pessoas com deficiência. O número representa 38% das vagas PCDs cadastradas em Minas Gerais. No Cine Uberlândia, além do cadastro de vagas de empresas interessadas, há espaço para a realização de processos seletivos programados. Os candidatos em busca de colocação podem cadastrar currículo no banco de dados e também recebem orientação na confecção, caso queiram. O local também encaminha para os cursos profissionalizantes que são oferecidos pelo município. Uberlândia Destaque nacional Obras das empresas no Polo Tecnológico Sul de Uberlândia terão início no segundo semestre. Idealizado pela Prefeitura para fortalecer ainda mais o ecossistema de inovação local, o Polo Tecnológico Sul começará a receber obras, em 2023, das empresas que adquiriram lotes. Uma das primeiras estruturas a serem erguidas no loteamento público empresarial da cidade é a da Sankia Gestão de Negócios. O projeto para receber a empresa, que acabou de realizar mais uma expansão e é uma das líderes no segmento de gestão empresarial, já está em desenvolvimento e os trabalhos devem ser iniciados neste segundo semestre. Essa é a quarta compra do grupo após ser levantado 425 milhões de reais junto ao Fundo Soberano de Singapura, o GIC, em 2020. Na época, a transação marcou um dos maiores investimentos em companhias de softwares de gestão do Brasil. Além da Sankia, outras seis empresas adquiriram lotes no Polo Tecnológico Sul, cuja gestão está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação. São elas IBDN Participações, Sociedade Unipessoal Limitada, Radiologistas Associados Limitada, Blue Mountains Empreendimentos Imobiliários SA, Calisto Bonatti Investimentos e Participações Limitada, FTF Patrimonial Limitada e OBUC Gerenciamento de Informações Limitada. Esses empreendimentos estão na fase de registro das escrituras e darão início à elaboração e aprovação dos projetos para os preparativos para a construção. Serviços municipais têm alteração de horário de funcionamento neste feriado. Devido ao feriado de Corpus Christi, alguns serviços municipais estarão fechados e outros com horário diferenciado. Centro Administrativo, Procon, Centro Municipal de Cultura, Biblioteca Municipal, Casa da Cultura, Museu Municipal, Teatro Municipal, Arquivo Público, Cine e Anexo da Agropecuária estarão todos fechados na quinta e também na sexta-feira. As feiras livres, unidades de saúde, mercado municipal, os parques Siqueiroli, Gávea, Santa Luzia e Sabiá, além do zoológico, terão funcionamento normal durante os dois dias. Já a coleta seletiva não acontecerá na quinta, mas funcionará normalmente na sexta-feira. O transporte coletivo terá funcionamento de domingo na quinta-feira e funcionamento normal na sexta. A Defesa Civil trabalhará em regime de plantão nos dois dias. Confira a lista completa com os horários dos serviços municipais no portal da Prefeitura. Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Opa, 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 que dessa luta aqui, essa turma sabe muito bem. Hoje eu estou aqui no Centro de Controle de Zoonotes, que batalha o ano inteiro contra esse danado aqui, o Aedes aegypti. E claro, umas outras coisinhas mais. Aqui, a especialidade deles é fazer o controle de doenças causadas por insetos e animais. Além da batalha contra o Aedes, tem também o programa de controle de animais peçonhentos, raiva e roedores. São mais ou menos 600 profissionais, que só de visitas domiciliares no ano passado, foram quase um milhão de atendimentos para cuidar da nossa saúde. Agora, para essa turma aqui sair vitoriosa nesse combate, a gente precisa da sua ajuda. Então, cuida bem do seu quintal, mas se precisar, pode entrar em contato com a CCZ nesse número de telefone que está aparecendo em algum lugar aqui na tela. Toda quarta-feira é dia da tradicional Feira de Produtos Rurais na Praça Cívica, localizada entre o Centro Administrativo e a Câmara Municipal de Uberlândia. O atendimento ao público vai das 10 às 19 horas. Viabilizada pela Prefeitura, a feira oferece diversas opções de produtos, como queijos, doces, pastéis, caldo de cana, pamonhas, quitandas, mel, hortifrutis, temperos, linguiça caipira, dentre outros. A tradicional feira existe há 16 anos, com o objetivo de valorizar a agroindústria familiar, além de proporcionar uma alternativa a mais de geração de renda aos produtores da região. Prestigie! A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está com inscrições abertas para os cursos de manicure e pedicure e design de sobrancelha, oferecidos por meio do projeto Ônibus Meu Ofício. As duas capacitações são gratuitas e agora voltadas para quem reside no bairro Minas Gerais e também nas adjacências. Para se inscrever, os interessados devem procurar o Ônibus Meu Ofício entre 13 e 17 horas, na Rua da Fartura, número 1436. O curso de manicure e pedicure terá início no dia 19 de junho e a capacitação para design de sobrancelha começará no dia 12 deste mês, na próxima segunda-feira. Ambos os cursos ocorrerão no mesmo local das inscrições, entre 13 e 17 horas, de segunda a sexta-feira. Os interessados precisam ter mais de 16 anos, ensino fundamental completo e renda familiar de até 3 salários mínimos. Os documentos necessários para fazer a inscrição são carteira de identidade, CPF e comprovantes de endereço e renda familiar. Participe! E a edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.